Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações Do meio da música Nordertina Devin Novaes, fui imitar Zezo Potiguar E vídeo repercute nas redes sociais De uma maneira humorada Vou mostrar tudo isso pra vocês Mas antes do meu dia o conteúdo Eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Um vídeo que vem repercutindo nas redes sociais De um cantor onde ele estava ali Assistindo o show da banda Calcinha Preta E ele pede uma oportunidade a Silvânia Aquino E assim ela lhe deu E ele foi lá e cantou a música Paulinha Onde impressionou diversas pessoas Não só as pessoas que estavam presentes na apresentação Mas também as pessoas que viram o vídeo Após começar a viralizar nas redes sociais Não há quem te ama 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 Não há jeito de não te ama Eu te amo Onde é que eu sou E se você já se casou Por que eu sou Por que eu sou Por que eu sou Se assegurando o foco Ela linda e é mais linda Ela deixou com o olhar rindo E agora soube que você Já se acabou Você casou Eu vou dar você Eu quero me fazer Menino, 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 menino Menino, 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 menino Menino, menino, menino Menino, menino Menino, menino Eu preciso que é que eu faço Menino, menino Pois é rapaziada, como vocês viram, é este vídeo aí que vem viralizando nas redes sociais Mas velho, esse cara é dando de um talento incomparável O nome dele é Baianinho e eu gostei demais do seu timbre vocal, sua extensão vocal também muito top E merece ter um reconhecimento aí nas redes sociais e quem sabe lá ter uma carreira consolidada E vale muito a pena nós ficarmos de olho nesse cara aí porque ele canta pra caramba Antes do meu dia eu mostrar o vídeo pra vocês envolvendo o Devin Novaes Eu gostaria de deixar um recadinho aqui sobre nossa ação digital Você já pensou em ganhar 5 mil reais com apenas 50 centavos? Se sim, o perfil Emerson Isla está com uma campanha de 50 centavos para 5 mil Pra isso é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo e clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais Lembrando a todos que o sorteio ocorrerá pela Federal E assim que todas as cotas serem vendidas o sorteio vai ocorrer Mesmo se eu não consiga vender todas as cotas O valor arrecadado eu vou estar sorteando pra vocês Porque afinal é minha integridade que está em jogo Então assim, eu não vou enrolar ninguém Muitas pessoas, ah Emerson, quando é que vai acontecer? Não aconteceu ainda Então é isso rapaziada, assim que as cotas forem vendidas Eu vou estar sorteando E mesmo se as cotas não serem vendidas Eu vou sortear o valor arrecadado Que também já tem uma grana muito top Enfim rapaziada, e o outro vídeo que repercutiu nas redes sociais É o Devin Novaes, onde ele aparece imitando o Zezo Potiguar E aí quando eu postei esse vídeo lá no meu Insta Muitas pessoas começaram a falar Ah, mas o melhor é Biel Estourado Claro, Biel Estourado ele imita o Zezo como ninguém Mas também Devin Novaes, ele não leva isso a sério De imitar o Zezo Potiguar A mesma coisa também de Biel Estourado Que aconteceu por acaso E Zezo e Devin Novaes, eles são muito amigos aí Há bastante tempo Inclusive Zezo foi lá e comentou na publicação que eu fiz Lá no Instagram, enfim Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Quero ver vocês improviar Solta, Zezo nos teclados Chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Um abraço, Vitor, da história Juntos, vamos juntos com o Zezo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, muito top, velho Esse jeito aí que Devin Novaes imitou o Zezo Potiguar E é válido, velho Tudo pelo entretenimento E eu gosto demais disso Mas enfim E você, o que achou aí Da imitação de Devin Novaes Imitando o Zezo Potiguar Deixa que baixe nos comentários Para o seu comentário Ele é muito importante Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas duas informações para vocês Muito obrigado Espero você a qualquer momento Obrigado